Música Olá amigos, estamos começando mais uma edição do programa de lei de cidadania e hoje um programa diferente, especial, dia internacional da mulher já fiz homenagem no meu face a todas as mulheres a importância da mulher, que tem várias jornadas a mulher dona de casa, mãe, a mulher que efetivamente hoje participa da atividade econômica da família muitas vezes até sustentando a casa com tanto desemprego que a gente verifica hoje a mulher efetivamente que tem uma posição, que tem uma postura na questão política na questão de opinar na sociedade e hoje em dia todos sabem que a mulher está em muito mais números que os homens tanto na advocacia, tanto nas outras profissões então é importante, nada mais justo que comemorar o dia 8 de março aqui na CAASP com esse evento maravilhoso agradecer realmente a diretoria pela parceria pela importância da divulgação do espaço CAASP e na questão das atividades que foram oferecidas as colegas advogadas e seus familiares portanto, vejam o programa, assistam as entrevistas fiquem com as imagens fiquem com as imagens bem amigos, programa especial hoje de Internacional da Mulher recebendo ela, nossa colega advogada, nossa representante da CAASP uma simpatia, já falei pra ela que hoje aqui eu estou quietinho eu estou na miúda porque eu já falei eu quis fazer a parte de massagem, de terapia falaram, olha, se você sentar aí vai ter confusão realmente hoje é o dia da mulher como todos os outros dias do ano então hoje a gente tem que ficar só com a dilvante bem-vindo à Direcita de Remoração é verdade, hoje o dia é da mulher essa mulher guerreira, né vem atrás da justiça e que encanta o mundo e modifica o mundo esse é o grande papel dela nessa era e eu acho que ela está mudando em diversas situações ela está conseguindo mudar a mentalidade do homem do homem brasileiro eu vejo nos casais jovens eu tenho um filho casado recentemente faz dois anos que está casado mas eu vejo a divisão de tarefas porque os dois trabalham fora então as tarefas da casa são divididas entre eles o carinho que um tem pelo outro, o cuidado então a gente vê que nessa isso eu vejo também noto nos amigos deles também tudo mais ou menos na mesma faixa etária de 31, 32 anos e todos com uma postura diferente em relação à mulher incentivando que ela trabalhe todas elas ocupando cargos em grandes empresas eles também e dividindo as tarefas domésticas dividindo os pensamentos e sempre tratando muito bem a mulher como ela deve ser tratada a Célia, dona de casa as noras copiam que naquele momento que não tinha tanta crise a Célia já pesquisava preço já era uma mulher atuante você continuou assim, Célia? continuou ah, continuou você tem que fazer o papel, né? afinal de contas uma das tarefas é a economia doméstica também, né? além das outras coisas o que a gente precisa brigar é por um reconhecimento maior no setor de trabalho não justifica a mulher que tem a mesma profissão a mesma pós-graduação que um homem receber menos ela tem que entrar no mercado de trabalho tal qual ele com igualdade salarial certo? e aí fala ah, mas acontece que ela tem um problema da gravidez e eu estava vendo um programa na Rede Globo até que uma empresa não deram o nome mas eu gostaria até de saber qual ela não tem problema nenhum em contratar mulheres grávidas e ela tem diversas mulheres grávidas trabalhando e o resultado disso é que essas mulheres trabalham sossegadas com mais afinco porque a mulher ela é perfeccionista no seu trabalho e ela é extremamente dinâmica eu acho que até mais que os homens em dinamismo em ideias em vamos fazer né ela está mais talhada para isso e e essa empresa achei fantástico porque aí elas tem o direito ao tempo da maternidade as férias e depois volta para a empresa como se nada como se tudo fosse normal olha que bacana procurar o treinamento da empresa e a gente ganha um voltinho a mesma coisa que o homem também elas pagam exatamente o mesmo salário que é difícil em dia ainda estamos lutando por isso e também contra a violência né porque muitas mulheres são agredidas diariamente pelos maridos pelos companheiros né muitas também são assediadas então tudo isso é uma violência contra a mulher né porque tem que mudar essa concepção tem que mudar o pensamento masculino e é o que a gente tenta fazer olha eu vejo as vezes a gente conversando o Marcos da Costa o Fábio Cantão o Brás o Humberto e a gente tem curioso de saber quando realmente falam por telefone se encontram Clarice Durso nossa coordenadora da ação social Gisele Fleury pode falar o assunto vocês efetivamente abordam é família é coisas da OAB ou tem assuntos que nós não podemos fazer aquela participação que vocês falam de moda vocês falam de realmente postura da mulher na questão política sai um pouco de cada coisa é isso? olha a OAB sempre tratou e trata a mulher de uma maneira muito especial tanto que ela faz questão o nosso conselho está cheio de conselheiras né e ela faz questão de ter uma representante feminina em cada diretoria eu estou na CAST a doutora Gisele está na OAB então isso demonstra assim tentar igualar as partes né entre homens e mulheres nós estamos com muitas conselheiras isso é muito bom então o assunto que sempre corre é o da mulher está sempre correndo e a OAB é muito feminista seus filhos suas noras Célia você acha que hoje em dia falta uma referência familiar que a gente verifica que o jovem às vezes quer buscar alguma coisa ele quer se amoldar ele quer realmente buscar seu espaço na sociedade e você com filho já é neto eu vejo que você é referência na família essa falta de estrutura familiar essa falta de contato às vezes da mãe com os filhos com a nora que você tem essa reciprocidade é isso que às vezes faz com que a sociedade tenha essas dificuldades tão grandes que a gente vê de corrupção de violência talvez esse referencial que está sendo um pouco perdido na sociedade é isso que faz falta realmente e a mulher tem essa preponderância no trabalho olha o que eu vejo assim eu acho que ela pode fazer diversas tarefas ela pode ser mãe ela pode ser esposa e ela pode ser uma grande executiva isso não impede agora a qualidade que se dá em cada um e ela sabe muito bem a mulher instintivamente sabe separar todas as coisas ela consegue fazer isso porque ela é um como é que eu posso explicar é um leque de opções e ela consegue ir fazendo tudo ela consegue ser uma esposa maravilhosa consegue ser uma namorada espetacular para o marido consegue cuidar muito bem dos filhos dando uma qualidade excepcional quando está junto com eles e consegue também ser uma grande executiva então não é esse o problema acho que o que falta é um pouco de firmeza dos pais em relação às crianças que estão sendo criadas então eu acho que olha o seu limite vai até aqui e aí nós vamos ter uma sociedade mais calma meus amigos hoje é um evento especial dia da mulher estamos aqui em São Paulo nossa parceria com a Caspi entrevistando Vanessa que é gerente comercial da Espaço Laser e é importante a divulgação que recentemente minha mulher queria fazer uma depilação e às vezes a pessoa fica acanhada você vai sentar num local que você não conhece a pessoa então coloca ela num curso mas o trabalho da Vanessa é diferente que é o trabalho com a depilação a laser e a parte da intimidade da pessoa tem que ser respeitada nem sempre a pessoa quer se expor quer fazer um trabalho mais alongado porque tem todo esse cuidado de preservar a pessoa não é verdade Vanessa? bem vinda a gente a Espaço Laser hoje ela veio no mercado para inovar a gente conseguiu se tornar a maior clínica de depilação a laser do mundo não mais só de São Paulo ou aqui da região do Brasil cada dia que passa a Espaço Laser tem mais resultado hoje dificilmente as pessoas gostam de ir numa depilação mensalmente o legal da Espaço Laser é a depilação definitiva você vai fazer num longo prazo a cada 45 dias dependendo da área mas é um resultado que vai chegar uma hora que você não precisa mais fazer a sessão então isso daí acho que para a mulher é a melhor coisa que tem você não precisar mais ter esse cuidado de se depilar você acordar num dia e poder colocar uma blusinha a hora que você quer acho que o conforto fala mais alto e é o que a Espaço Laser veio fazer essa questão da depilação convencional aquela questão da dor na depilação a laser é um pouco minimizada essa questão? ela é muito minimizada esse método que a gente utiliza chama-se Alexandrite ele tem um gás que resfria antes de você receber o calor que é o criogênio então milésimos de segundos antes do calor do laser é disparado o criogênio para refrescar a pele então você não sente aquele incômodo da depilação toda a questão que você mexe no corpo sempre tem um risco né Vanessa? sim a questão da parte de você pegar uma micose uma infecção uma bactéria tem esse cuidado na parte do laser efetivamente você não lesionar você não causar uma questão às vezes posterior porque a pessoa quando não sabe fazer uma depilação faz uma questão mal feita pode dar um problema muito sério depois sim com certeza a Espaço Laser ela avisa tudo isso quando ela inova no tratamento tá? então existem sim algumas restrições a gente faz sempre avaliação junto do fisioterapeuta esse fisioterapeuta ele é formado em dermato funcional então ele cuida totalmente da pele do cliente então tudo isso ele é minimizado todos os lasers ele tem um aplicador que não passa de cliente para cliente sem contar o calor do laser que mataria qualquer bactéria agora cada caso é avaliado de forma individual né? sim individualmente o tratamento ele é feito individualmente porque o laser ele é atraído por melanina e pigmento então eu tenho uma melanina no organismo por conta da minha tonalidade de pele você tem uma outra então por isso que cada caso é um caso a questão da posterior aplicação do trabalho que vocês fazem tem que ter um cuidado ao sol tem que ter uma restrição ou efetivamente é menos menos abrasivo menos agravante do que é uma depilação comum sim existe sim uma restrição a gente fala num prazo de sete dias após fazer uma sessão de laser que é para a pele voltar ao normal dela e aí sim você poder se bronzear porém ao mesmo tempo como o laser ele é atraído por melanina e pigmento para fazer uma segunda sessão você precisa estar minimamente 30 dias sem tomar sol a pessoa consegue no espaço que vocês têm verificar isso de forma de vídeo enfim primeiro se interar conhecer antes de aplicar a questão porque às vezes a pessoa pode não se dar bem então é importante o trabalho de informação preventiva para depois a pessoa falar bom agora eu estou convicta e quero fazer quer dizer tem esse trabalho profissional de vocês de preservar a opinião e a vontade explicando ao seu cliente o que é feito como é feito e o que ele vai ter de benefício posteriormente sim dentro da espaço laser todas as avaliações são gratuitas então ela não tem custo para aqueles clientes que estão com medo de iniciar um tratamento a gente faz um teste naquela região para ele ver o resultado que ele tem e se de fato se interessa pelo resultado e por que a parceria com a Caspi? porque para estar aqui não preciso falar tem que ter algum desconto às advogadas isso eu acho que você tem é importante realmente que a advogada que tem realmente a parte da aparência que é junto e sem contar a vaidade por isso que a sua empresa escolheu estar aqui na Caspi hoje no dia Internacional da Mulher? com certeza a gente sabe que hoje em dia as mulheres e principalmente os advogados de uma forma geral precisam otimizar o tempo perde-se muito tempo no fórum e até com os clientes e isso facilitaria muito além do mais o Espaço Laser ela avisa muito a saúde de todos os clientes como você falou uma empresa que está brigando com a crise mexendo realmente com aquilo que efetivamente é importante que é cuidar da saúde a depilação mas de uma forma profissional e com cuidado para que não tenha uma desagradável situação incômoda posteriormente quer dizer tem esse cuidado todo trabalhando com profissionais de forma gabaritária de forma profissional parabéns Ivana muito obrigada agradeço a presença de vocês também aqui a divulgação da Espaço Laser e será sempre um prazer trabalhar com vocês e ao ser direito de cidadania vamos fazer um rápido intervalo não sai daí voltamos já e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto